Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre as uvas e os seus benefícios para a saúde. De acordo com Ayurveda, que é uma ciência da saúde milenar, a uva é a melhor das frutas. Inegavelmente, ela é uma fruta com inúmeros benefícios para a saúde humana. Por isso, vale a pena incluir a uva no nosso dia a dia, tanto na sua forma convencional, como na sua forma seca. A uva passa. Vamos conhecer agora os benefícios da uva, que variam um pouco de acordo com a sua variedade. As uvas doces são indicadas para sangramentos corporais, perda de peso, asma, febre, doenças respiratórias crônicas, sede excessiva e sensação de queimação em alguma parte do corpo. Pode ser o estômago, as pernas, as mãos. Nesse caso, quando afetar as pernas ou as mãos, geralmente a queimação está relacionada a uma neuropatia. As uvas ácidas estão indicadas para aliviar o intestino preso, as nevralgias e os inchaços. As uvas passas são indicadas para o intestino preso, para a saúde dos olhos, sede excessiva, febre, asma, sangramentos corporais, secura na boca, pouquidão, resfriado, tosse, doenças respiratórias, vômitos, gota, doenças do fígado, tensação de queimação em alguma parte do corpo e magreza. Elas também estão indicadas para acalmar a mente e aliviar o cansaço. As uvas realmente apresentam significativos benefícios para a saúde humana. Se você ainda não come uvas com regularidade, vale a pena começar a fazer isso. Dando-se preferência para o consumo da uva in natura, fresca ou seca. E evitando-se o consumo de bebidas com uva, que muitas vezes estão misturadas com açúcares e com conservantes. Caso você queira consumir o suco da uva, sugerimos que você faça o suco em casa e consuma ele em poucas quantidades. Um alerta importante é que as pessoas com excesso de peso ou que têm facilidade para ganhar peso devem evitar o consumo da uva em excesso. Essas pessoas devem usar apenas pequenas quantidades de uva. Sugerimos que antes de mudar a sua alimentação, você consulte com uma nutricionista e converse com seu médico. Desejamos para você uma excelente saúde, tudo de bom, muita paz. Tchau!